e fala galerinha tranquilo aqui é o Maurício né tô trazendo aqui uma coisa muito legal para vocês como eu que é amante na verdade eu sou amante do vinil né mas como hoje em dia quase não não tô fabricando mais vinil a gente vai proceder então eu tô aqui mostrando esse meu xodó né meus dois xodózinhos né que eu acho que foi uma trilha perfeita né da novela dona do pedaço para mim foi uma das novelas com boas músicas né desde 90 para cá não houve mais boas músicas como essa então esses cdzinhos são meu xodó por quê eu mesmo fiz esses cds né aqui é o volume 1 e aqui é o volume 2 internacional então essa capa eu criei ficou muito legal muito bacana então deixa eu abrir aqui para vocês verem o cd tá tocando lá tá então fiz essas capas né bem bacana aqui já era do cd volume 1 né e aqui é do internacional e olha só que capricho eu abri aqui olha só que bacana essa aqui já é a capa realmente do volume 2 né eu fiz essa montagem aqui ó coloquei isso aqui ó criei essa capinha e aqui olha só não sei se tá dando para ver legal o que o que que acontece nós que amamos músicas assim você como eu né então a gente fica muito triste na época quando a gente comprava é um disco de novela né um olipê seja lá qual for e poxa a gente via aquela música tocando na novela papar se apaixonar pela aquela música às vezes a gente comprava o disco só causa aquela música mas aí comprava o disco cadê a música a música não tava no lp não tava na trilha mas tocava na novela então fiquei chateado porque eu também adquiri os dois cds né e as músicas que eu gostava que tocava que tocava na novela não tava nesse deixa então que eu fiz os meus dois cds com todas as músicas tocada na novela todas aqui eu tenho mais de 60 músicas o cd mesmo que vende só vem acho que 12 músicas 13 músicas né no máximo acho que 16 música acho que esse aqui tem 12 música 13 e essa aqui acho que vem 14 se eu não me engano então eu pesquisei na internet consegui fazer os dois cds volume 1 volume 2 né com todas as músicas da novela ainda fiz mais um mp3 com todo ele junto para não ter o trabalho de ficar tirando e botando então essa dica aí tá eu tentei colocar na internet as músicas para vocês escutarem mas felizmente o youtube ele bloqueia algumas músicas então não foi possível colocar aqui foi o cdzinho que eu fiz olha só que capricho o outro tá tocando lá então a capa ficou muito bonitinha né tá muito linda minha capa e aí a gente fica todo bobo né porque a gente que cria né olha só quando tá bacana mas se vocês quiserem saber das músicas ter as músicas em casa no seu pendrive no seu celular só me falar comigo aí no meu whatsapp tá meus telefones aí na inscrição tá você pode falar comigo para você que ele desfrutar de todas é todas as músicas da novela que tocava na trilha da novela tá então é como eu te falei é chato a gente comprar um disco e não tem as músicas que a gente gosta né ficou bem bacana a capa tá bem velhosa tá bacana deixa eu te mostrar outra aqui essa capa ficou muito show de bola bom então é isso aí pessoal uma dica que eu dei a vocês é chato né como a gente compra um disco e as músicas todas tocadas na novela não aparece no no cd e a gente se sente frustrado na novela então eu mesmo criei o cd com todas as músicas tocadas na novela tá fiz um mp3 para ter todas elas então são muitas e muitas horas de música tá pessoal então essa é minha dica para você e tá os meus cds aí tá aqueles que quiser deixa eu botar aqui é o internacional tá tocando lá no som pena que eu queria colocar aí na youtube para vocês mas felizmente eles causa do dos direitos né eles eles acabam tirando a gente não consegue mas tá aí tá a dona do pedaço nacional com todas as canções e o internacional com todas as músicas da novela né como eu disse somando são mais de 60 músicas eu não me engano quase 70 canções aí todas que tocavam na novela todas nos ensaios quadrocráticos da da atriz né da filha e da maria da paz então abraço quem gostou dá um link aí se inscreva no canal vai ter muitos vídeos aí tá vocês vão gostar desculpa também hoje assim né meu meio de não mas é só para falar um pouquinho desse trabalho que eu fiz tá e quero dividir com vocês um abraço a todos